Bom dia, bom dia Descomplique. Eu ia começar cantando o Bom Dia da Fazendinha, mas não ia caber muito. Bom dia, meus colegas. Estamos aqui para mais uma live, mais uma manhã produtiva aqui no Descomplique. Nosso encontro diário, às 8 horas da manhã. Bom dia, Cláudia, Laís, Marina, querida, Marcela, Carla, Eliana. Vários roxinhos conhecidos, Bianca, querida, sejam todos muito bem-vindos. Aproveita quem está chegando, Giza, querida, bem-vinda Giza. Minha mãezinha, gente, estou com uma saudade da minha mãe. Quinta-feira eu vou para lá encontrar com eles, graças a Deus. Deco, bom dia. Pessoal que está entrando, já sabem, de prate, né? Aviãozinho, vamos mandar para todo mundo para convidar. Convidar a gente que vai interessar com isso, né, gente? Também a gente sai convidando, fazendo spam. Sempre falo isso por aqui. Bom dia, Grace. Da Tijuca, Liana. Não, então a gente é muito vizinha. Muito vizinha. Tijuca tem muito dermatologista, tem muito médico. É um bairro que tem uma rede de médicos muito grande, de todas as especialidades. Muito legal você estar aqui pertinho. Bom dia, Mariana. Bom dia, Tibbeto. Ah, gente, ótimo. Então, bora começar, né? A gente hoje vai falar como pedido por vocês... Ah, vamos lá. Claro, os links que você colocou no Telegram para o YouTube não estão abrindo. Talita, então, na verdade, verdadeira, só o link de ontem que vai abrir. Porque as lives da semana passada não ficam salvas. Lembra que a gente conversou? Eu falei aqui algumas vezes. De repente você não estava na live. Pode ser isso. Então eu vou falar de novo. As lives estão ficando agora liberadas durante a semana que elas acontecem. Então a live de hoje, por exemplo, terminou a live, eu vou colocar no YouTube, pego lá o linkzinho e envio para o canal do Telegram. Quem quiser assiste de novo, tá? Não tem problema. Ou quem não assistiu, assiste e tal. Quando chega domingo, a gente tira do ar as lives da semana que passou para dar início a uma nova sequência, um novo ciclo de lives. Então, de repente, é por isso, Talita. Se você pegar o link da semana passada, por exemplo, não vai funcionar. Porque a gente tirou do ar, tá? Me visita sim, Eliana. Vai ser um prazer. Vamos marcar um café quando essa confusão toda passar, né? Um cafezinho, ó. Pessoal, então vamos conversar hoje sobre minha imagem sua está esticada. De vocês também? Fala aí como é que está para vocês, gente. Para mim está super normal. Será que é só para Talita? Digam aí se minha imagem está normal ou se está esquisita. Desculpa, eu não consigo ver todo dia, mas obrigada pelas lives. Que nada, Talita. Obrigada a vocês por participarem, por estarem super aqui. Para você também, Marina, está esticada? Gente, para mim está muito normal. Que coisa esquisita, né? Está esticada. Para mais alguém está esticada? Deixa eu virar para frente e voltar para mim. Imagem esquisita. Esse Instagram está cada dia mais esquisito mesmo, né, gente? Está diferente? Agora está normal ou está esticada? Gente, eu vou ter que sair e voltar. Para mim está esquisito. Socorro. Olha só. Eu vou normal para o Almilka. Ai, 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 gente. Mas dá para ver. Não, mas fica horrível. Na verdade, faz uns dias que eu acho a imagem estranha. Sério, gente. Deve ser a posição. A câmera está na mesma posição da vida. Da vida toda. Está sempre do mesmo jeito. Está normal para uns. Mas não tem problema. Dá para ver? Então, tá, gente. Se estiver esquisito. Mas aqui está igual. Alguém, se puder, como se estivesse filmando de baixo para cima. Eu estou na mesma câmera, na mesma posição. Sabe o que eu vou pedir para um de vocês? Printa como que está a tela. Printa. Quando eu terminar, me manda. Para eu ter noção de como está. Combinado? Então, está ótimo. Eu vou esperar que você... Algum de vocês printa aí. Você mexeu na câmera e parece que melhorou um pouco. É, eu virei para frente. Olha. Para mim é baguncinha. Meu celular está apoiado aqui. Olha. No livro de dermato. Ali. Olha só que coisinha. Que baguncinha. Deixa eu voltar para mim. Acho que é só a configuração, gente. Não faz diferença. Que bom, então, meu povo. Vamos ver se está bom aí para vocês. Mexeu na câmera. Tá. Pronto. Será que ficou bom? Enfim. Depois as printa me mandam. Tá. Vamos começar. Isso aí, Bianca. Obrigada. Bom, o tema de hoje é para a gente falar sobre atendimento via WhatsApp. Tá? Que é uma forma de atendimento que muitos colegas disponibilizam. E que eu recomendo fortemente que você trabalhe, né? Com esse atendimento pelo WhatsApp. Porque o que a gente busca é facilidade para a vida dos nossos pacientes. Ou dos nossos potenciais pacientes. Eu vejo muitos colegas colocando aqui no Instagram a descrição da biografia. E aí colocam lá o número de telefone fixo, o número do telefone de celular, o número escrito. Gente, facilitem a vida daquela potencial, daquele potencial paciente que te encontrou e que quer marcar uma consulta. Crie um link que vá direto para o teu WhatsApp. Essa é uma forma ótima de você poupar tempo. Fixar o tema? Fixo. Deixa eu colocar aqui atendimento via WhatsApp. Pronto. Fixado. Fixado, fixado. Você acha que devemos criar mensagem? Vamos falar disso tudo hoje, Thalita. De mensagens prontas. Vamos falar de tudo. Eu comecei falando da importância da gente utilizar o WhatsApp na tentativa de facilitar a vida do nosso paciente porque é mais ou menos isso mesmo. Então, quem não sabe criar link, é só vocês entrarem, eu vou até escrever aqui no Google e colocar isso daqui, ó, Converte. Escrever Converte no Google é o primeiro link que aparece. Você vai clicar nesse link, você coloca o número do seu telefone e você cria ali um link do WhatsApp. Que a pessoa clicando nesse link vai direto para o teu WhatsApp, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. Facilitar a vida. Aproveite a biografia que a gente tem poucos caracteres. Não para colocar número de telefone. A gente pode colocar o número de telefone no link. Também tem o Linketree. Exatamente, Dani. Quem quer colocar mais de um link não vai conseguir. Então, a gente precisa agrupar todos os links em um só. Aí é o famoso Linketree. Que você consegue colocar, por exemplo, o link do seu site, o link do seu canal do Telegram, se você tiver canal do YouTube e marcação de consulta. Muitos colegas usam o link, o espaço do link, para colocar o link do site. Eu acho lindo, né? Poxa, as pessoas fazem o seu site, querem divulgar, querem ser prestigiadas mesmo. Mas aquele paciente, quando clica, ele entra no site, aí ele procura o telefone, concorda que são mais etapas. Aquela pessoa que quer realmente marcar uma consulta, se a gente puder facilitar o ponto dela clicar um botão e já abrir a parte para ela estar mandando a mensagem, estar realmente se relacionando, é a melhor opção. Então, criem um link, facilitem a vida do seguidor, do potencial paciente de vocês. Como colocar o link numa postagem no Instagram. Grace, não funciona. Você vai até colocar, você vai colocar na legenda, só que não é clicável. Você não vai conseguir clicar nesse link. Então, eu acho bobagem colocar na postagem. É melhor na postagem você referenciar. Olha, lá no perfil, quem quiser, clica lá, que cai direto no nosso WhatsApp para marcação de consulta. Temos que facilitar para o cliente. Tudo a um clique de distância. Exatamente. Sabe por quê? Na internet, a gente se distrai muito rápido. Quantos de vocês já entraram para uma coisa? Pô, estão lá olhando. Quando percebem, vocês não fizeram o que vocês entraram para fazer. Vocês se distraíram com outro assunto e se perdeu no meio do caminho. Então, se o paciente clicou ali e ele quer marcar consulta, ou quer ter algumas informações, jogar ele para um site onde ele vai puxar o telefone. Você está desviando do caminho de marcar consulta. Então, tentem fazer a coisa mais linha reta possível, mais fácil. Ah, criou vários links do Linktree. Coloque em primeiro aquele que você quer. Você quer marcação de consulta? Então, coloque o primeiro, o agendamento de consulta. Ah, o segundo, visite o nosso site. Conheça o nosso canal no YouTube. Tá? Para que você consiga facilitar a vida do seu seguidor. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Ah, Georgia. Coloca na bio e informa na postagem que o link está na bio. Exatamente. Porque colocar na postagem, você não consegue clicar. Tá, Grace? Então, falei do link para o zap. Já dei a dica para vocês do site, que é o Converte. E também do Linktree, que eu tinha anotado aqui, que falaria para vocês. E quando o cliente entra no WhatsApp, uma mensagem automática é uma boa ideia? Então, a gente tem duas opções para o WhatsApp, né? O WhatsApp convencional e o WhatsApp Business. Eu recomendo que quem tem o seu consultório, que vai utilizar o WhatsApp do consultório, crie o WhatsApp Business. Porque você consegue personalizar várias coisas. Por exemplo, você consegue dizer os horários que o consultório funciona. Então, o seu consultório funciona de 8h às 5h. De 8h às 5h, vai ter alguém lá para responder mensagem. Só que de 5h da tarde até as 8h da manhã do dia seguinte, não tem ninguém. Se a pessoa mandar mensagem para um WhatsApp convencional, ela vai ficar no vácuo. Então, tendo um WhatsApp Business, você consegue padronizar uma mensagem para ser enviada nesse período que vocês estão off. Então, são as mensagens automáticas. Uma mensagem que você não precisa enviar. Ela automaticamente é enviada pelo WhatsApp. Qual que é a minha recomendação em relação a essa mensagem automática? Tente humanizá-la, tá? Porque senão fica aquela mensagem muito robotizada, que a gente sabe que é um robô, porque mandou mensagem meia-noite. Meia-noite vai chegar uma mensagem de volta para você. Você sabe que não é um atendente, um funcionário, um colaborador que está ali respondendo. Então, deixe claro do tipo. Olha, essa é uma mensagem automática. Já se analisa isso. A nossa equipe não está no momento no consultório. Porém, não gostaríamos que você ficasse até amanhã ou até breve esperando uma resposta nossa. Assim que chegarmos, vamos entrar em contato. Você pode criar uma coisa que quebra aquela expectativa da mensagem automática. Porque é muito ruim também, né? Você está mandando, querendo uma coisa, claro que dependendo da hora você espera que ninguém vai responder, né? Mas se você puder colocar uma mensagem automática, quebrando um pouco isso, olha, a gente está respondendo porque a gente quer que você saiba que a gente recebeu. Amanhã, no primeiro horário, vamos entrar em contato, seja bem-vindo e tal. Fazer uma recepção para essa pessoa é ótimo. No dia seguinte, quando a sua equipe chegar, ela vai ver quem mandou mensagem no momento que ela estava ausente. E ela aí sim vai fazer o contato, vai responder. Isso é uma coisa. Essas mensagens automáticas. E aí existem as mensagens personalizadas. Que foi até o que a Thalita perguntou lá no início que eu falei que ia responder. Ó, ela colocou aqui, Outro dia ainda bem que eu estava na clínica. Aí fui moldando as respostas e consegui fazer o paciente, ao invés de mudar de dia, vir no mesmo. Ah, que bom, Thalita. Que legal, tá vendo? Ela tinha perguntado a respeito de mensagens padrões. Essa mensagem que eu acabei de falar, essa automática, ela funciona muito para os horários que vocês não estão no consultório. Eu recomendo que você use mais quando o consultório estiver fechado, fim de semana. E tudo isso você consegue personalizar pelo WhatsApp Business. Deixa eu ver. Jurosinha. Clara, qual? Jurosinha. O celular da clínica pós-expediente. Bom, Jurosinha, depende do objetivo disso. Eu acho que, se houver um motivo razoável, se for uma coisa esporádica, ah, vocês estão esperando um contato importante, vocês estão esperando uma comunicação que vai ser necessária a ser feita naquele dia, pode ser uma exceção. Não, não acho vantagem a secretária levar o celular para casa para continuar trabalhando. Eu acredito que o trabalho tem que terminar no horário do trabalho, até para que essa pessoa tenha uma vida. Ela se reenergize e volte no dia seguinte para trabalhar. A gente sabe que trabalhando de casa, a gente trabalha muito mais. Eu trabalho muito no consultório. Hoje até um pouco menos por conta da pandemia, eu restringi bastante os horários. Já falei isso com vocês. Mas eu trabalho muito em casa com o Descomplique. Então, quem é aluno sabe que não é anormal meia-noite mandarem uma mensagem para o Telegram e eu estar respondendo. Então, a gente acaba estendendo muito o horário de trabalho, tanto com a cabeça o tempo todo ocupada. Ontem eu peguei para ler, peguei para fazer uma leitura, aí uma colega mandou mensagem no Telegram. Claro, estou assistindo uma aula assim, assim, assado. Na mesma hora, abre o computador, vejo o que está acontecendo. Então, a gente não relaxa, tá? Eu acho que, dependendo... Eu fazer isso é uma coisa, tá? Eu faço com todo o amor do mundo, Descomplique, é o meu projeto, eu amo isso. Outra coisa é você pedir o teu funcionário para assumir esse trabalho e me interrupto. Então, eu acho complicado. Eu acho que o celular tem que ficar na clínica para que o funcionário vá para casa e entenda que o horário de trabalho dele terminou. Eu quero que a minha funcionária trabalhe 200% no horário de trabalho dela. Depois do horário de trabalho dela, raramente eu mando mensagem, só quando, assim, não tem jeito, alguma coisa, algum recado que eu tenho que dar e não esquecer do dia seguinte. No geral, eu tento poupá-la no horário de descanso. Então, eu acho que telefone para casa é o contrário disso, tá? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. E, Anny, se levar o celular para casa, pode ter problemas trabalhistas. Ainda tem isso. É como se a funcionária ficasse à disposição do consultório. Exatamente, Anny. Exatamente. Tem os riscos trabalhistas disso também, não deixa não. É preciso muito cuidado com o zap. Pode haver mal entendidos. Até porque não se está vendo as expressões da pessoa ou o tom de voz. Qualquer coisa é melhor ligar. Já era muito mais conexão, né? Mariana, sim e não. Essa questão do ligar. Porque tem pessoas que gostam muito de falar no telefone e a gente está numa geração que gosta muito de mensagem. Eu, já falei isso algumas vezes com vocês aqui, eu não gosto de falar no telefone. Para eu falar no telefone tem que ser uma coisa, assim, muito importante, sabe? Eu falo com minha mãe, eu falo com minha família que está longe, quando eu tenho que resolver uma coisa que não dá para ser por mensagem. No geral, eu prefiro me comunicar por mensagem. Mas essa questão do cuidado que a gente tem que ter com certeza. Sabe como que a gente faz? Usa emoji. Está falando uma coisa que você quer mostrar que está sendo engraçadinha? Usa o emojizinho rindo. Você consegue humanizar aquela mensagem que, a princípio, é uma mensagem muito formal. E, realmente, você não está do outro lado ouvindo. Você não sabe se a pessoa está sendo brincalhona, se ela está sendo irônica, se ela está sendo verdadeira. Você acaba sem saber, né? É a Leandra. Mensagem automática no meu pensar serve principalmente para os primeiros horários da manhã, meio-dia e final da tarde, pois são os horários duvidosos e variáveis em cada comércio. Bacana, Leandra, bacana. Nem todo mundo começa às oito, né? Nem todo mundo termina às cinco. Nem todo mundo tem o mesmo horário de almoço. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, o que eu acredito é que, com o WhatsApp Business, você consegue personalizar qual é o seu horário de folga. Tanto de manhã, quanto de almoço, quanto à noite. Então, nesses períodos, você consegue criar mensagens automáticas. Só lembrando, tentem humanizar ao máximo essa mensagem que vai ser enviada automaticamente. Tentem ser o mais carinhosos, o mais receptivos possível. Ontem mesmo tivemos uma prova sobre isso, Verda. Eu acabo ficando mais tempo respondendo minhas redes sociais. Também peço que ele deixe na clínica. Ilegalmente pode ter problema. Explicação perfeita, como sempre. Linda, Josi. Obrigada. Quando preciso que fique após o horário, eu fico com o celular. Já tive paciente mandando mensagem furiosa às seis e meia exigindo resposta. Sendo que a clínica já estava fechada. Com a mensagem automática, eles ficam informados. Isso aí, Leandra. Isso aí. E, gente, o paciente que está desconfortável, que está ansioso, que está irritado com alguma coisa, eu até preferia, nessa ocasião, Leandra, estar com o celular para apagar o fogo logo. Porque é uma paciente que, se ela mandou mensagem irada, nossa, ela deve ter ficado muito aborrecida. E, assim, não tem como controlar, né? Vocês têm que descansar. Mas tem pacientes em situações que, de repente, uma pequena mensagem, se vocês tivessem, né? Te dou oportunidade. Olha, a gente para para pensar, né? A gente tem que descansar também. Mas eu acho interessante as mensagens automáticas. A Ju, até porque isso pode ter implicações trabalhistas, hora extra, hoje em dia não dá para confiar. Acho melhor. Falo pelo áudio ou mensagem. Uhum. Porque fica registrado a conversa. Eu odeio falar no telefone, Ju. Você é das minhas. Ligar ou mandar áudio. Em caso de dúvidas, pacientes ou de reclamações. A questão do áudio do funcionário ligar, gente, eu prefiro que seja enviado por mensagem de texto. Porque fica realmente registrado. E na mensagem, você consegue pensar direitinho como você quer escrever aquela mensagem. No áudio, pode sair sem muito padrão, né? Dependendo da situação que o paciente pergunta. Então, eu prefiro que o funcionário se comunique por mensagem. A Georgia. Eu, como cliente, prefiro ser contatada via WhatsApp. Não gosto de ligação. Se eu estiver ocupada, não atendo. WhatsApp, eu posso responder quando estiver disponível. Isso aí. A Thalita. Acha que vale a pena escrever as respostas para o WhatsApp e deixar disponíveis para as secretárias utilizarem? Sim, Thalita. A gente falou até agora da mensagem automática. A automática é aquela que eu indico para quando você não está presente no consultório. Não tem ninguém para atender ou responder o telefone. Essa é a automática. Mas existem as mensagens padrões. Eu lá no consultório crio e eu recomendo a todos os colegas durante o curso, dou vários exemplos, inclusive, para criar mensagens padrões. Isso quer dizer o quê? Elabore mensagem para todas as principais dúvidas que os pacientes tenham. O paciente entra em contato pedindo para a marcação da primeira consulta. Crie uma mensagem padrão para aquilo. Oi! Aí você deixa um espaçozinho lá com um xizinho que o seu funcionário só vai ter o trabalho de trocar pelo nome da pessoa. É importantíssimo responder o nome da pessoa. Outra coisa interessante para quando for responder, você cria uma mensagem padrão, mas você sempre orienta o teu funcionário, se possível, né? que dependendo do que o paciente falar, algumas palavras ou a principal palavra seja repetida na sua resposta. Isso traz um alinhamento, programação neurolinguística. Então, eu deixo pronto várias mensagens padrões. Mensagem para a primeira consulta, mensagem para a confirmação de consulta, a parte da negociação pelo zap também, uma paciente antiga que quer marcar, que quer saber preço, ou então, quando alguém, paciente novo, quer saber preço, a gente tem que negar. Tudo isso tem mensagem padrão. Ah, as pacientes lá do consultório, depois de sete dias que fazem o botox, elas recebem uma mensagem de zap. Sete dias depois, um mês depois, a gente vai tentando se relacionar pelo zap. Pode fazer isso por e-mail, através do e-mail marketing? Pode. Eu prefiro, a gente tem aula no curso de e-mail marketing, ensina o tudinho, porque eu acho que a gente tem que ficar à vontade de perceber se uma coisa é útil para o nosso serviço, ou se a gente prefere outra. Lá no consultório, eu prefiro me comunicar pelo zap. Eu acho que traz mais humanização do que por e-mail, tirando o fato das pessoas acessarem muito mais o zap do que a própria caixa de e-mail. Isso, Thalita, fiz um passo a passo para a secretária. É, e a gente já deixa salvas de mensagens no próprio celular. Então, ela só vai copiar a mensagem, com aquela estrutura, e vai trocar o nome do paciente, se ela puder colocar no final, ou no início, alguma coisa que a paciente tenha dito, do tipo, quero marcar consulta para o meu marido. Olá, sim, Ah, o seu marido que vai ser consultado. Bom, porque aí você alinha, você tenta trazer sintonia para o que aquela pessoa está falando e o que você está respondendo. Você vai ser mais receptivo, vocês vão estar mais alinhados na comunicação. Então, essas dicas, essas variáveis que o teu funcionário vai incluir na mensagem, isso pode ser orientado a ele, como que vai ser feito. A Marina, Clara, não tenho consultório próprio, trabalho em mais de uma clínica. Posso deixar no Link3, os celulares das clínicas, e aí a pessoa escolhe onde quer marcar? Marina, eu orientaria diferente para você. Eu orientaria que você tentasse ter uma assistente, e essa assistente tivesse um número de telefone, aí sim, essa assistente, você combinaria com um horário de trabalho, e nesse horário de trabalho, ela ficaria ou com você nessas clínicas, ou ficaria de home office, fazendo para você essas marcações, esse suporte. Porque é muito mais fácil para você fidelizar o paciente, quando ele tem um número único. Foi como eu falei, facilite a vida do paciente, não dê muita opção. Ah, eu vou ligar para o lugar A, para o B, para o C, será que o A tem um preço diferente do B e para o C? Liga para um número só, facilita para aquela pessoa, organiza a mente dela. E aí vai ter uma funcionária, que você vai conseguir treinar, porque você imagina, Marina, você treinar, você trabalha em 3, 4 lugares, você faz essa orientação de mensagem para 3, 4 profissionais, se cada lugar tiver um profissional, se tiver 2, 3, você passou de 10, você não vai conseguir manter. A pessoa tem outros compromissos com outros médicos também. Então, quando você tem um assistente, fica muito mais fácil. Cogita isso. Você falou, não tenha um consultório próprio. Se você tiver no plano de ter um consultório próprio, ter uma assistente é um passo inicial muito bom, porque é uma profissional que vai te acompanhar nesse momento, ela vai entendendo a sua necessidade, ela vai ficar bem treinada, ela vai perceber o funcionamento de outras clínicas que você trabalha. No momento que você for abrir a sua clínica, essa profissional está muito mais sagaz, ela está muito mais esperta. Então, contrate uma assistente, se você puder. Bem intuitivo mesmo. Ótimo dia para todos. Ótimo dia, Júlio César. A Georgia. E é melhor, porque ainda fica tudo formalizado, caso o paciente precise consultar o horário marcado, muitos esquecem e ligam perguntando. Sabe uma dica que eu dou para vocês? Sempre que o paciente ligar para marcar uma consulta, marcou, horário, dia, tudo pelo telefone. A minha secretária, ela é orientada, terminou a ligação telefônica, ela mandar um zap. Fulano, bom dia, aqui é a Tamir, secretária da Dra. Clara. Estou te mandando essa mensagem para confirmar o que acabamos de falar no telefone. Sua consulta está agendada para o dia tal, horário tal, na unidade da Tijuca. Ponto. Por que que eu peço para fazer isso? Peraí que eu tenho que pegar uma coisa muito fofa aqui que está pedindo o colo. Por que que eu faço isso? Oriento que elas façam. Porque a gente já teve situações do paciente entender pelo telefone coisa errada. E assim, a gente com tudo que faz de confirmar a consulta dois dias antes, esperar uma resposta do paciente, se o paciente não responder, a gente manda mensagem de novo. Mesmo assim, já aconteceu de paciente ir no dia errado, porque entendeu errado pelo telefone. O dia que isso aconteceu, eu falei, chega, solução para isso é, saiu da ligação telefônica, manda um zap confirmando, horário, dia, unidade, se você trabalha em mais de um local, isso funciona muito bem. Porque, como eu disse, pelo telefone, a ligação pode estar ruim, você pode entender 3 por 10, sei lá, o ruído acontece, você entende errado, e a gente quer facilitar, a gente quer diminuir reclamação, diminuir ruído, diminuir problemas de comunicação. A Juliana, a mensagem registrada no celular é prova para tudo, tem paciente que acaba distorcendo os fatos, ou se enganando, e a mensagem de áudio ou texto está lá gravada, isso aí, Ju, oriento a secretária a não apagar nenhuma, isso aí. A Marina, outra coisa, o que você acha de dar o número pessoal de celular para o paciente? Não quis ter um número de celular comercial, para não ter que andar com dois aparelhos de telefone. Aí, transformar o seu pessoal em business? Não, Marina, vamos lá. É... O que eu oriento? Lá no início, quando eu comecei a trabalhar, eu dava o meu telefone para todos os pacientes. O paciente ia consultar para acne, eu dava o meu telefone. O paciente ia consultar para melasma, eu dava o meu telefone. Para micose, eu dava o meu telefone. Chegou um ponto que eu falei, ou eu mudo isso, ou eu vou viver para responder mensagem. Então, atualmente, eu dou o meu telefone pessoal para todos os pacientes que fazem procedimentos. Então, o paciente fez um laser, o paciente fez um preenchedor, um bioestímulo, qualquer situação que possa gerar dúvida na cabecinha dele, eu passo o meu pessoal. Para pacientes que só fazem consultas, aí eles têm acesso ao telefone da clínica. O que acontece? Muitas vezes, gente, o paciente manda uma mensagem para a clínica com uma dúvida. Ah, eu queria saber com a doutora Clara, não sei o que. Muitas vezes, eu falo assim, Tamires, Priscila, passo meu WhatsApp pessoal para a pessoa. Porque é difícil a pessoa perturbar muito, ficar mandando muita mensagem. Os pacientes, alguns, né, têm consciência, têm a noção que aqui dali é um número pessoal, que não é para ficar, enfim, conversando sobre coisas aleatórias. Então, muitas vezes, eu passo quando o paciente de fato precisa. Mas eu não libero para todo mundo. Eu acabo liberando para quem faz procedimento. Agora, quem faz procedimento, eu acho que tem que ter sim o nosso telefone. Sabe por quê? Eu prefiro que o paciente me mande uma mensagem, tarde da noite, do que ele se angustie vendo coisa no Google. Pô, o paciente fez um peeling. Nunca fez, fique inseguro, ansioso. Aí começa a olhar no Google o resultado de peeling. Daqui a pouco ele está olhando peeling de fenol. E para ele peeling é peeling, é a mesma coisa. Aí ele começa a neurar, achando que o rosto dele vai ficar igual aquela paciente que ele viu com peeling de fenol. E ele pseudo surta, aí manda mensagem no grupo da família, manda mensagem para uma amiga. eu prefiro poupar esse estresse do paciente, esse meu estresse, dando o meu número para ele. E aí eu informo sempre, olha, ficou com qualquer dúvida, me mande mensagem. Eu ainda brinco e falo assim, olha, você como paciente não tem nenhuma obrigação de saber que uma determinada coisa é normal ou não. eu como sou a médica especialista, eu tenho essa obrigação e eu preciso de passar isso. Mas eu só vou saber se você está com dúvida, inseguro, angustiado, o que for, se você me avisar. Então eu deixo bem claro, me mande mensagem. Dependendo da situação, eu peço foto ainda. O paciente se sente muito seguro, gente. Fiz um microagulhamento cirúrgico, pô, esfolhei a cara do paciente, eu sei que ele vai sofrer. Eu falo com ele, olha só, todo dia de manhã, acordou, quero que me mande uma foto. Bato uma foto, me manda para saber como que está. É uma forma do paciente sentir que ele não está sozinho. Ele sente que tem um canal direto com você, pode te mandar mensagem e você vai estar ali para dar o suporte que ele está esperando. Isso também é diferenciação, gente. Agora, dá para dar telefone para todo paciente? Não, não dá. Paciente de consulta, como a gente não espera que nada monstruoso vá acontecer, a gente deixa ele com o contato do consultório. Essa é a minha sugestão. Aliandra, e sobre o telefone fixo, sei que não é o tema, mas vocês ainda usam bastante ou migram tudo para o celular. Leandra, a gente usa para o paciente que liga para o consultório. É a única ocasião que a gente usa o telefone. Em todos os outros contatos, na verdade, o que a gente faz, o paciente marcou a primeira consulta, Leandra, a secretária tem a orientação de perguntar para o paciente como que ele prefere que os próximos contatos sejam feitos. Olha, a gente faz contato para confirmar a consulta 48 horas antes. Como que você gostaria que a gente fizesse? Aqui por telefone ou você prefere pelo zap? Então, ela já deixa o paciente à vontade, porque muitas vezes para marcar a consulta, pode ser que o paciente ligue, mas ele prefira, de fato, conversar pelo zap. E aí ele já alinha e ela coloca lá uma observação. Contato pelo zap naquele paciente e pronto. A gente já sabe que nunca vai usar o telefone para falar com aquele paciente. Então, no geral, lá no consultório a gente usa muito o telefone fixo quando ligam para a gente. A gente ligar é a minoria das vezes. Marina, compra um chip com um número específico só para o WhatsApp Business. Separa seu número pessoal do número de agendamento. É, se você contratar uma assistente, como eu falei, Marina, você vai precisar ter um número para essa assistente movimentar. tenta não confundir o seu número com o número da clínica. Dividir bem até para você relaxar, senão você vai ficar o tempo todo focada naquilo. Tá? Essas mensagens padrões da Clara. Salva como? Onde? Leandra, as minhas secretárias, você pode salvar pelo WhatsApp Business também. Você pode salvar pelo próprio aplicativo Business. Mas vamos dizer que você não tem o Business. Por muito tempo a gente não teve lá no consultório. Era o WhatsApp convencional. A gente criou um grupo, eu, as secretárias e o Cláudio, e a gente mandava para esse grupo as mensagens padrões. Então, se uma mensagem fosse reformulada, a gente apagava o anterior e colocava a nova mensagem. E aí sempre, e elas usam muito o WhatsApp pelo computador. Facilita muito também a digitação, a comunicação. Elas ficam no computador. E aí elas copiam e colam a mensagem no próprio WhatsApp. Tá? Amei. Salva como? Salva onde? Então, Mariana, se for pelo Business, você consegue salvar no WhatsApp Business mesmo a mensagem. Adorou a ideia da assistente, Eliane? Que bom, que bom. Lê, tem o WhatsApp já empresarial? A Gabriela, essa assistente remota, tipo online? Gabriela, você vai escolher como você quiser. Se você puder ter uma assistente que vá com você aos locais que você trabalha, essa é a melhor opção. Por quê? Ela vai criando relacionamento com seus pacientes. ela faz não só atendimento telefônico de muita qualidade, ela recepciona os seus pacientes com muita qualidade, bem alinhadinho com o que você quer. Fica mais fácil você treinar uma assistente, como eu falei, do que treinar várias equipes em vários locais diferentes. Perdi a live ontem, fica salvo no YouTube? Fica sim, fica sim, Jussi. Até domingo. Como faz o WhatsApp Business? Glaucia, você vai precisar baixar o aplicativo do Business, tá? Você vai baixar ele e vai fazer a configuração. Baixa o aplicativo Glaucia. É bom que vocês se ajudam, gente, eu acho ótimo. Eu demoro pra ver as mensagens, quando eu vejo, vocês já responderam, eu já tô aqui até repetitiva. É, mas não pode ser mesmo o céu do pessoal. Obrigada, Mariana, Iden, eu só passo o meu pessoal pros pacientes que fizeram cirurgia cardíaca. Isso aí, Amanda. Cada um no seu segmento, você é cardiologista, você vai ter a tua regra. Eu, como dermato, tenho a mim. Cada um vai identificar a sua regra, gente. Eu já acho que os pacientes não têm muita noção. Alguns mandam mensagem em qualquer dia e horário. Já se rebia exame de rodina no dia 24 de dezembro. Ah, meu Deus. A Karina, todo paciente que faz procedimento ganha o meu telefone pessoal, mas sempre muito bem orientado sobre tudo. O que ligam tão raramente que até esqueço que tem... Aham. Depois que você torna isso possível, esse paciente, ele pode te mandar mensagem, ele pode te ligar, parece que ele respeita um pouco mais, mas não sei. Eu tenho essa impressão. Parece que ele valoriza o fato de ter o seu contato pessoal e ele te manda mensagem no último caso. Meus pacientes de procedimentos têm acesso a mim também. Dou meu hotel para pacientes de procedimento também. Minhas pacientes de blefroplastia fazem um grupo do WhatsApp e eu, paciente, a física que fará drenagem. Elas amam. Que legal, Marília. Boa ideia, hein? Gostei. A Juliana, elas preferem me mandar mensagem pelo direct. É uma porta também. É uma porta também de comunicação, Ju. É até uma forma de movimentar a rede social e gerar engajamento. Isso aí. Obrigada, gente. Que massa. Amei a ideia do grupo. Também gostei. Grace, tem pacientes que mandam direct para confirmar horário. mensagem. Não acha que deveriam limitar em um só local? Grace, eu acho sim. Eu acho porque é difícil a gente dar demanda para todos os canais. Então, se você puder orientar aquele paciente ou então, pô, o paciente não tem zap. Ele vai mandar mensagem. Aí não tem jeito. Mas sempre que possível tentar compilar num lugar só ou em um, dois lugares. Igual a Ju falou. Muita gente manda por direct. Então, ela responde direct à secretária WhatsApp. Ok, mas realmente colocar muita frente de comunicação, você pode falhar em alguma delas. E aí vai vir reclamação, vai vir insatisfação por parte dos pacientes. Tem um grupo também no WhatsApp. Eu, minha sócia, é a secretária. Isso aí. Dá para salvar as mensagens no business e escolher para mandar em cada caso? Tipo, ctrl-c, ctrl-v? Dá, Lia. Dá sim. Já é empresarial, mas não sabia que podia guardar mais de uma mensagem padrão. Já vou fuçar lá. Eu tenho que cobrar dos meus pacientes e mandarem foto. Isso aí. vale a pena eles mandarem foto porque eles acalmam, acalmam o coração. Pessoal, olha só. Essa live foi boa, hein? Consegui falar, deixa eu ver, tudo o que eu queria falar com vocês. As mensagens padrões, criar o link do Zap pelo Convert, fazer o Link3, se você tiver mais de um link. Não entendi o grupo que a Marília falou. Marina, o que ela faz? Pelo que eu entendi, Marília, se for errado, você me confirma. ela faz blefaroplastia, leoftalma. E ela tem uma físio que faz drenagem linfática. Então, as pacientes que operam com ela fazem a drenagem com a físio dela. E daí, ela cria um grupo. Ela, a físio e a paciente pra estar alinhando, de repente, o protocolo. Eu imagino que seja isso. Achei bem legal a ideia. Isso funciona se você tiver algum fisioterapeuta, alguém complementando a equipe, né? Aí faz sentido esse grupo. Bom, adorei a live de hoje. O papo foi bom, acho que foi produtivo. Apesar de ser um tema simples, que é mensagem de WhatsApp, né? A gente consegue, até de um tema simples, tirar e extrair muita informação boa, muito conteúdo legal. Amanhã, ó, o assunto vai ser reajustes de valor. Quando e como fazer? Em que momento? Como comunicar pro paciente? Então, vai ser uma live bem legal também. Isso mesmo, já criamos o grupo antes mesmo pra tirar dúvidas. Que legal, Marília. Gostei muito da sua ideia. Tá vendo, gente? Eu aprendo com vocês também. Perdi o início, depois de ouvir. Vê sim, Karina. Pessoal, lembrando a vocês, as lives não têm ficado salvas aqui no Instagram. As lives estão ficando salvas no YouTube, com o linkzinho fechado. E o link, a gente envia pro canal do Telegram. Então, todas as informações importantes estão indo pro canal. Se você ainda não faz parte, o link tá na descrição da biografia, lá no Linketry, e blá, blá, blá. Quem já ouviu isso várias vezes deve ficar de saco cheio, mas tudo bem. Consegui entrar só agora. Vou assistir em seguida. Que bom, Luciana. Assiste sim. Giza, que bom. Bem, adorou também. Que bom que vocês gostaram, gente. Fico super feliz que a minha ideia é ter não importância de ser importante, não, mas de ter valor, de ter um conteúdo que agregue, que transforme, que tenha validade mesmo pra vocês. Que bom que foi útil pra vocês. Um super beijo. Até amanhã. nos vemos na nossa live às oito pontualmente, galera. Beijo. Bianca, não esquece de me mandar o print de como ficou distorcida a imagem, pra eu ver o que que aconteceu. Super truque, claro, é criar grupo pra somar mensagem. Isso aí, menina. A gente vai dando o jeitinho que dá. Funciona super bem. Um super beijo, pessoal. Tchau.